Há pouco disse que vão concorrer a 30 municípios nestas eleições autárquicas, um deles é Mafra, o Rui é a cabeça de lista do PAN aqui em Mafra. Porquê é que decidiram apostar em Mafra? Nós decidimos apostar em Mafra mais ou menos por dois motivos. Primeiro, porque na ausência de elementos, de um historial, de elementos estatísticos para definirmos uma candidatura, porque nós temos aqui vários municípios onde podíamos concorrer, ainda não temos pessoas suficientes para concorrer a todos, então tínhamos que escolher um que a partir de nos oferecesse mais possibilidades de eleger um deputado municipal. Então, baseamos nos números que tivemos em 2015, nas legislativas de 2015, e vimos que o resultado de Mafra era algo permissor, porque nós tivemos aqui um bom resultado, cerca de 2,9% de votantes. Aliado a isso, com o facto de termos filiados aqui na zona, que moram cá, que conhecem bem o Conselho, nós decidimos avançar para esta candidatura, e de facto é uma candidatura que já está numa fase de terminar, portanto já estamos no fase final de recolha de assinaturas, e esperamos que possamos eleger, ter votos suficientes para eleger um deputado municipal. Quando começarem a fazer campanha, quais serão os pilares, quais serão as vossas propostas aos municípios? Nós temos propostas que, de certa forma, vão materializar as nossas três grandes pilares ideológicos, portanto o bem-estar animal, a defesa do meio ambiente e as causas sociais. Ao nível do bem-estar animal, nós temos uma das propostas que nós propomos para o Conselho, é uma campanha de esterilização dos animais errantes, animais abandonados do Conselho, sejam gatos, sejam cães, para de uma vez por todas, definitivamente, começarmos a combater e a acabar com este problema que são os animais abandonados. Animais abandonados que depois, pelo facto de estarem abandonados, não têm uma vida digna e condigna, e estão sujeitos a ferimentos, a maus-tratos, a morte, etc. Uma campanha de esterilização plurianual que possa, ao fim de algum tempo, acabar definitivamente com os animais abandonados. Ao nível do meio ambiente, uma medida que nós queremos implementar é o compromisso da Câmara de começar a renovar a sua frota automóvel, no sentido de ir adquirindo carros movidos a energia elétrica. E também, ao mesmo tempo, criar aqui no Conselho uma rede de postos de abastecimento elétrico, de carregamento de baterias para os automóveis elétricos. Portanto, é uma forma de incentivar a mobilidade elétrica e uma forma também do Conselho se ir adaptando para as alterações climáticas. Ao nível do social, queremos preparar o Conselho, os serviços públicos do Conselho, para pessoas que ainda vivem um pouco marginalizadas pelo facto de terem algumas limitações, seja ao nível auditivo, portanto, estamos a falar de pessoas surdas, cegas, ou com pessoas com incapacidades ou limitações de mobilidade física e até cognitiva. Queremos que a Câmara possa adaptar os serviços públicos para essas pessoas. Nós sabemos e constatamos que muitas dessas pessoas ainda estão um bocadinho à margem, digamos assim, dos seus direitos cidadãos, exatamente porque não há essa disponibilidade de serviços. Portanto, é uma área que nós também queremos começar a sensibilizar e a desenvolver aqui no município. Nós entendemos que o bem-estar deve ser para todos, para animais humanos, para animais não humanos, para todas as pessoas da sociedade, para com a natureza. Portanto, vivemos num território, esse território é ocupado por natureza, por animais, e as funções do município, de uma Câmara Municipal, devem ser gerir esse território na base dessa perspectiva, não meramente antropológica, só fixada no homem, mas para todas as formas de vida desse território. Portanto, e nós queremos trazer para a Câmara Municipal de Mafra essa nova perspectiva e esse novo entendimento. Uma das questões concretas, digamos assim, que qualquer pessoa que passe por Mafra consegue observar é que a grande maioria dos terrenos estão ocupados com eucaliptos. Vocês têm alguma opinião sobre isto? Bem, nós achamos que existe um excesso de plantação de eucaliptos no país, portanto, isso reflete-se aqui em Mafra. E agora, com a questão dos incêndios, é bem visível os efeitos nefastos que os eucaliptos, o excesso de eucaliptos pode ter na gestão do território e na proteção da floresta. Os eucaliptos estão em terrenos privados, portanto, cabe aos proprietários, enfim, gerir o seu terreno, mas pensamos que o poder político local pode ter aqui algum papel no sentido de inverter essa tendência da capitalização do município. Nós defendemos que a reestoração, digamos assim, do desenvolvimento das espécies autóctones e sabemos que aqui nesta zona, a zona do Conselho de Mafra, era uma zona onde havia bastantes sobreiros, por exemplo, que é uma árvore que tem, pouco a pouco, vindo a desaparecer. Seria interessante apostar novamente na reimplantação dos sobreiros e de outras plantas autóctones. Ocupar o território também, o território agrícola, com a agricultura biológica, seria também uma opção interessante para dinamizar esses terrenos e para dar, assim, uma certa diversidade económica e ambiental e agrícola ao Conselho e pensar noutras formas que fossem interessantes do ponto de vista económico, mas que fossem igualmente interessantes do ponto de vista ecológico aqui para o Conselho. Portanto, é algo que nós também queremos pensar, refletir e propor. O tempo da urbanização já acabou, ou seja, gerir o território nos dias de hoje já não é construir mais. Seria interessante que os poderes municipais tivessem esse entendimento. Quando falamos em turismo, quando falamos em desenvolver o surf, quando falamos em desenvolver produtos turísticos, devemos ter sempre a perspectiva que isso não deve implicar mais construção. A construção já existe e já é suficiente. O território, como a natureza em geral, tem uma capacidade limitada e nós temos que perceber que a limitação, a capacidade para construir já chegou ao limite. Portanto, temos que respeitar esse limite, no sentido de criar um Conselho mais equilibrado e mais harmonioso com a natureza. Para além dos eucaliptos, uma das questões que mais discussão provoca é a exploração de petróleo em território nacional, ou no offshore, ou mesmo em terra. Se isso um dia vier, eventualmente, a acontecer em MAFA, qual será a posição do PAN? Bem, nós aí temos mesmo que ser contra. Nós somos contra a exploração dos combustíveis fósseis, seja no mar, seja em terra. Para nós, os combustíveis fósseis é para acabar definitivamente. Vivemos no século XXI. Os combustíveis fósseis fazem parte do passado. As energias limpas, renováveis, é que fazem parte do futuro. E nós queremos trazer para o Conselho de MAFA exatamente essa ideia. Um Conselho que aposte, de uma vez por todas, nas energias renováveis. Seria interessante, uma proposta que nós aqui deixamos, que o Conselho de MAFA se associasse ao movimento de autarquias que existe já em Portugal, o movimento de autarquias contra os combustíveis fósseis. Portanto, várias autarquias associaram-se contra a exploração de combustíveis fósseis no mar e em terra. Estou-me a lembrar, por exemplo, nos municípios do Algarve. E, curiosamente, aqui no oeste, aqui na zona de MAFA, o oeste, que é uma zona bastante afetada pela exploração dos combustíveis fósseis, uma vez que está previstas para a zona de Peniche, no mar, explorações de prospeção. E para a zona de terra também, aqui na zona de Leiria, a zona também aqui para Torres Vedras, esta zona aqui que chega mais ou menos aqui às portas do Conselho de MAFA, para as perspeções também em terra, seria interessante que o Conselho de MAFA associasse esse movimento e de uma forma simbólica desse essa resposta, essa mensagem de que não quer mais combustíveis fósseis.